Em 2003 a Suzuki apresentou pra nós a nova, mas nem tão nova assim, Suzuki GSX-R1000 K3-K4, que é esse modelo aqui. Que visualmente ela não apresentou muita evolução da K1 e K2, porém mecanicamente ela evoluiu demais. E hoje eu apresento pra vocês ela, GSX-R1000 K4. Lançada em 2001 no lugar da GSX-R1000, a GSX-R1000 conhecida como o Sred 1000, ela veio sofrendo várias evoluções. A nossa K4 aqui teve uma evolução muito boa da sua irmã anterior, que na verdade era a K1 e K2, sendo que K3 e K4 são as mesmas motos praticamente. Como na época a Fireblade da Honda e a R1 da Yamaha estavam dominando todo o mercado de super esportivas, a Suzuki não quis ficar pra trás não. E ela lançou logo a GSX-R1000, a anterior era essa. E logo depois veio a grande evolução mecânica dessa moto aqui, que eu vou explicar pra vocês agora. Com um design totalmente diferente de todos, bem mais moderno, aerodinâmico e leve, principalmente mais potente, fez com que essa moto aqui fosse uma das mais vendidas da época. Seu maior diferencial, além do estilo, foi o sistema Sred, que a Suzuki tinha inventado um pouquinho antes e aplicou nessa moto aqui. Suzuki Sred significa Suzuki Ride Air Direct, que é nada menos do que um turbo forçado, acima de 200 km por hora, essas entradas de ar que tem aqui na frente da moto direcionam o ar e fazem com que ele comprima na câmera de compressão, fazendo com que a moto pareça que tem um turbo, ou seja, ela ganha em média de 10 a 20 cavalos em altas velocidades. As maiores alterações foram as alterações mecânicas. Ela veio com um motor de 164 cavalos contra 160 da K1 e K2. E 11,5 kg de torque contra 11,2 kg da anterior. Além disso, foram feitas também alterações na transmissão, para que ela tenha mais velocidade final, alterando os dentes de pinhão e coroa. Outra grande alteração que teve nessa moto e quase ninguém percebeu foi a pinça traseira, que ela simplesmente mudou de posição. Da parte de cima, ela veio para a parte de baixo, trazendo mais conforto na frenagem traseira e mais confiança. Outra alteração também que foi muito boa nessa moto foi a suspensão. A suspensão continua sendo da Kayaba, porém as regulagens são mais precisas e são mais justas. Ou seja, você consegue ter um acerto melhor para a moto, para você conseguir fazer as suas curvas, conseguir fazer os seus passeios com mais tranquilidade e segurança. É sempre bom lembrar que caso você tenha uma moto parecida com essa aqui, só que aquele modelo mais novo, 2006 para frente até 2014, ou a 750 de 2005 a 2014, essa moto teve um recall muito importante, que é a pinça do freio. Se você tem essas motos e está com esse chassi que vai estar embaixo para você, para vocês, tem a numeração do chassi, corre na concessionária Suzuki mais perto de você e faça esse recall. Beleza, rapaziada, agora chega de papo e vamos andar com essa maravilha aqui. Essa é a Zed Milk, que trouxe para vocês cheia de informações, com imagens totalmente diferentes para vocês, graças ao nosso grande amigo Jefferson, do Jotadrones, eu vou deixar para vocês o contato dele aqui embaixo. E o nosso grande amigo Iago, que é o proprietário dessa maravilha aqui, beleza? Bom, essas especificações que eu falei para vocês, lembrando que as especificações foram originais, tá? Porém, essa moto aqui tem algumas coisinhas a mais, umas maldadezinhas, que eu já já explico para vocês, beleza? Então, vamos lá. Ciclística dessa moto aqui. Essa moto aqui tem uma ciclística bem racing, como vocês podem ver, cara. Até porque ela tem que ser, né? Porque é uma moto carenada, é uma moto esportiva. Então, ela... Presta atenção, ó. Ela é uma moto que tem que ter essa pegada racing. Até porque a gente está falando de uma mil cilindrada. Ela é antiga, é raiz, não tem controle nenhum, vocês podem ver. Não tem controle de tração, não tem estabilidade, não tem nada, beleza? Então, vamos agora para esse rolê. E aí, vamos ver. Bem, trabalho excelente, cara. Bom, essa é uma moto que, originalmente, como eu falei para vocês, 164 cavalos, né? Essa aqui, ela está com 180 cavalos. Meu, é muito cavalo, velho. É muito cavalo, é uma moto muito leve também. Não lembro agora a especificação correta de peso dela. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Mas, é uma moto muito leve, por ser uma mil cilindradas. E também, ela tem o kit padaria. Essa aqui, ela tem filtro, vela, né? Filtro de ar esportivo tipo Cayenne. Vela laser iridium. E um escapinho full solcano de titânio. Aparentemente, é titânio aqui. Eu não perguntei para o Iago, mas eu acho que é titânio. E está fazendo um som. Rapaziada, presta atenção. Vamos ver aqui no túnel. Será que... Olha a porquinha. Eita porquinha. Vou até abrir aqui para vocês ouvirem, ô. Preste atenção, ó. Barulhento, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o topinho dela, hein? Na subida. Olha como é que está o movimento hoje. A gente está bem movimentado e está com o cone na pista, rapaziada. Está com o cone na pista. A gente não vai conseguir ver quanto que ela vai dar lá em cima, hein? Que pena, que pena. Mas, meu... Eu fiquei impressionado. Eu até falei para o Iagão que... Antes de eu andar nessa moto aqui, eu pensei que ela ia ser um trambolhão. Entendeu? Pensei que ela ia ser uma moto grande, pesada, difícil de andar. Mas não, cara. Ela parece realmente uma moto. Ela é uma moto 2004, modelo 5. Mas ela é bem moderna, cara. É uma moto compacta, assim, sabe? Por ser uma 1000, eu senti ela uma moto bem compacta. Por exemplo, eu senti ela com uma posição de pilotagem bem parecida com a da ZX-6, tá? Está certo, a ZX-6 é um pouco mais baixa, né? Eu tenho um tanque aqui mais alto, naquele formato vulcânico. Mas ela é muito boa também, cara. É muito boa para andar. Eu fiquei impressionado. Suspensão totalmente regulável, como eu falei para vocês aqui, né? É... Kayaba. Kayaba sempre trazendo suspensões muito boas para a Suzuki. Né? Cara, dá vontade de entrar aqui nesses cones aqui e acelerar, rapaziada. Que vontade que dá, hein? Meu! Olha como pipoca. Essa moto aqui também, além disso tudo, ela foi feita o remap, tá? Por isso que ela trouxe essa cavalaria muito boa, né? E... Vamos ver aqui. Vamos ver, ó. Dá mal agora, hein? Mano! Ah, moleque! Que moto da hora para acelerar, rapaziada! Essa é a primeira milcarenada do canal. E, graças a Deus, foi uma Suzuki, cara. Nossa, que delícia que ia acelerar essa moto. Meu Deus do céu! Ai, ai! Eu vou até, ó... Porque eles estão com um cone ali também. Eu vou descer um pouquinho, pegar outra entrada ali para a gente ter um espacinho de reta mais para acelerar para vocês verem. Beleza, rapaziada? Vamos lá. Meu, que sinfonia que está fazendo esse motor, velho. Deixa eu passar ele aqui, ó. Nossa! Presta atenção! Minha! Nossa! Cara, que diversão que é andar nessa moto aqui, velho. Eu tenho que parar de acelerar. Eu tenho que parar de andar de acelerar nada, senão já já eu estou comprando uma. Ai, meu Deus! Que moto da hora, cara! Você... Foi que nem eu falei para o proprietário. Cara, você nunca que vai falar que essa moto aqui é... É antiga, né, cara? Vamos falar que é uma moto 2004. Cara, é bem antiga, sabe? Mas... Se você monta nela, você esquece que ela é antiga. Cara, é uma sensação totalmente diferente de dirigir essa moto aqui. Para mim, uma das melhores, cara. De verdade. Que gostoso que é andar nessa moto aqui, cara. Bom! Bom! Lembra que eu falei para vocês da ciclística? Olha só isso aqui. Cara, é muito show. Buracão, ó. Cara, que sensacional, mano. Tomara que a gente pegue um pouco... Um pouco de trânsito. Na volta! A gente vai pegar bastante trânsito de qualquer jeito. Temos azar com o trânsito, rapaziada. Mas, meu... Eu fiquei impressionado. Porque é uma moto que, para quem gosta de tocada, assim, esportiva, ela é perfeita, cara. Vamos ver, vamos ver. Quase 280, meu. E você vê que a moto tem fôlego e tem força e quer mais e quer mais. E a reta acaba e o trânsito vem. É foda, velho. Mas, nossa, que incrível. Incrível mesmo. Meu, se você está querendo partir para uma carenada, se você não tem muita grana, porque realmente essa moto não é tão cara e não tem muita grana, pensa, se você achar uma boa, que tiver... É assim, no estado tem que estar excelente. Obviamente, para você não sofrer muito com manutenções, não precisar muito de peças. Considere essa moto. Porque, meu, é sensacional. Mas, desde que você tenha, pelo menos, uma pequena experiência ou esteja pretendendo fazer algum curso de pilotagem. Porque ela é agressiva, cara. É uma moto bem agressiva. Tanto que, para você sair na primeira marcha, você tem que saber ter um bom controle de embreagem. porque ela é muito forte. E os pipoco. Rapaz! Poxa, cara. Eu queria acelerar mais com essa moto. Vamos ver aqui. Ali na frente, vamos liberar um pouquinho ali para a gente dar uma esticada. Meu, amei gravar com essa moto. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrevam e compartilhem, por favor. Beleza? Valeu e abraço!